Ao ser procurado para acompanhamento numa gravação, Luiz se saiu tão bem que foi convidado pelo diretor artístico da RCA para gravar um disco. E assim foi durante 5 anos e cerca de 70 músicas gravadas, das quais apenas 10 eram seus chamegos. Em sua luta pela cultura nordestina, foi em busca de um parceiro e conhece o advogado cearense Humberto Teixeira, o doutor do baião. Era o início de uma grande parceria com músicas de versos simples impregnado de modismo nordestino. Com vocês, Que Nem Giló, composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com arranjo de Lincoln Simões. Participações especiais de Pedro Teixeira na Zabumba e de Eduardo Oliveira no Acordeão. Música 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 Música